O outro lado da pista, lá em cima, falamos com o Fabrício, afamado Candanga, que estava nos contando um pouco sobre a parte de gado lá no Sacalaço. Apartar, no caso, seria repartir os lotes, o gado está cansado, vai para o descanso e o outro que está novo vai seguindo correndo um pouquinho até o outro descansar e assim faz um rodízio. É, é tipo isso, nós apartamos, apartamos, é tipo rodízio, nós falamos, nós apartamos, depois nós mostramos aqui, nós misturamos, misturamos e... Muito bem então, o gado cansado não corre no rodeio, o gado cansado fica para o descanso, descansou, vai de novo para a pista.